pessoal alguma das coisas quando a gente vai para o Brasil aprende diversas coisas e adquire diversos conhecimentos sobre o próprio Brasil e hoje vamos ver no vídeo de Mano Diego como realmente ele pude aprender algumas coisas no Brasil como estrangeiro e se você gosta desse tipo de vídeo deixe aqui embaixo deixe seu like se inscreva aqui no meu canal e aqui você dá notificações para não perder nenhum de meus vídeos minhas redes sociais estarão aqui na descrição que não me segue lá no Insta começa a me seguir para que a gente possa trocar de ideias e opiniões e ressaltar pessoal que o link do vídeo original estará aqui na descrição vai lá veja se puder diga que veio por mim que eu serei meramente grato se as eu fizer Beleza e então é isso vamos ver o que realmente o Mano Diego pude aprender com este país multicultural que chama-se Brasil é isso vamos ver o vídeo só sabe meus amigos uma das coisas que eu quero agradecer a vocês povo brasileiro é por vocês me ensinar certas coisas que para mim quando eu tava na África eu nem imaginava que isso existia que isso deve ser tratado desse jeito que isso deve ser feito desse jeito mas quando eu cheguei aqui no Brasil vocês sendo brasileiros me ensinaram né do melhor jeito possível hoje quero contar para vocês algumas coisas que o Brasil me ensinou eu sendo estrangeiro que nem pensava que isso no mundo existe aí e hoje pessoal iria contar para vocês essas coisas e como o povo brasileiro me ensinou essas coisas mas antes de mais nada deixe-me apresentar olá meus amigos para quem não me conhece chame Diego sou de África e Moçambique e atualmente pessoal tocar no Brasil se está a gostar do vídeo pelo título deixa seu like se inscreva no canal e ative o sininho das notificações e por favor não se esqueça leia o seu like no Facebook e outro link na nossa descrição e já fizeste isso muito obrigado simbora que interessa no nosso vídeo depois da nossa vinheta pessoal oi ao o e quando eu estava na África que eu achava que era tudo normal que não existia que não poderia ser feito desta forma né mas quando eu cheguei aqui e eu passei a ver as coisas de um jeito diferente mas isso foi graça ao este Brasil ao povo brasileiro e hoje pessoal eu quero contar para contar para vocês algumas coisas que o povo brasileiro me fez aprender né diante no dia a dia eu passei né a fazer essas coisas mas no meu país eu nem tava nem aí com essas coisas mas aqui passei a prestar atenção nas coisas passei a amar as coisas passei a buscar entender que como as coisas funcionavam pessoal a primeira coisa que eu agradeço ao povo brasileiro por ter me ensinado é amar um cachorro porque na real no meu país um cachorro a gente só usa o cachorro para levar para casa e acabou mas aqui no Brasil já tem outra rotina no seu cotidiano o povo brasileiro tem considerado um cachorro mas que até o seu próprio filho aqui no Brasil já aprovaram essa lei que é proibido um ser humano a tratar um animal de estimação tem aqui tem esta lei que protege de os animais no meu país os animais passam bastante fome humilhação maltrato né as pessoas não valorizam só uso o cachorro para pelo menos é como uma coisa que não serve para ele mas o Brasil pessoal me deu entender que o cachorro é algo que a gente podemos abraçar ele amar ele do coração e uma coisa que eu aprendi com isso eu aprendi com um cachorro tem um amor que se apega com a gente até mais que da vida da nossa esposa do nosso esposo é da nossa filha do nosso filho de qualquer um o cachorro tem um amor para nos oferecer mas que tudo isso porque um ser humano você pode todo dia exemplo tô aqui todo dia você o ser humano tá aqui você dá todo dia cem reais cem reais todo santo dia só um dia se você pode fazer faltar lhe dar uma puxa aplicar não me deu modinho o ser humano pessoal é desse jeito ele vai começar a falar mas um cachorro não cachorro você pode bater e ele só vai dar aquela volta depois vai voltar de novo para você e nem vai ter rancor na semana guardaram com então isso uma coisa que eu aprendi aqui graça ao brasileiro eu fosse o país que é o Brasil eu aprendi a amar o cachorro aprendi a dar dela aprendi a ver ele como algo muito importante né essa foi uma das imagens que eu quero contar para vocês eu aprendi esta realidade graça a vocês eu não tenho que agradecer mesmo né porque é algo muito maravilhoso que eu só agradeço a Deus outra coisa pessoal que eu aprendi graças a vocês também já tem um vídeo aqui no YouTube nem que eu mostrei para vocês deixou aqui vou procurar fazer algo que vai simbolizar como um exemplo né algum por exemplo puxa Diego tá pegar uma camiseta por quê nem aprendi aqui no Brasil a usar uma máquina de lavar e lavar a minha própria roca porque no meu país pessoal eu nunca peguei uma máquina de lavar aqui é algo comum que um pobre tem na sua casa então é super simples eu aprendi no princípio era uma dor de cabeça porque eu nem sabia nem ligar ela só sabia colocar na tomada mas ligar ela não sabia e graças a vocês me ensinaram a usar toda ela a sua etapa toda eu compreendo agora graças a Deus e isso o pessoal não tem como agradecer muito coração como eu falo né porque é algo que nem meu irmão nem minha mãe nem ninguém me ensinou foram vocês que me abriram esses olhos foram vocês que me ensinaram deste jeito para eu poder é conseguir fazer isso porque agora né as pessoas nem usam bastante as máquinas do que do jeito que a gente usa porque no meu pai a gente faz tudo manualmente né esfrega nas mãos tudo mais e aqui não né acabou de sujar só chega coloca na máquina funciona coloca aí a máquina funcionar você pode passear pode ir aonde ela vai fazer tudo ela sozinha eu como dizer uma empregada nossa né que não reclama que não faz nada reclamar e no momento que ela se quebrar isso mas falar aí tô cansada tô cansado ela nunca vai fazer isso também isso uma das coisas que eu aprendi aqui no Brasil graças a vocês outra coisa meus amigos que eu aprendi nem aqui no Brasil deixa deixa eu aqui vou usar um exemplo mais uma vez assim eu aprendi que você chamam sandália né você chamam sandália a gente chama chinelo né você chama sandália a gente chama chinelo aqui no Brasil pessoal a sandália é usada a pena para o banho já quando a gente vai mudar essa rotina né quando a gente vai no país a sandália até substitui um sapato porque muita gente só consegue ter uma sandália do que um sapato que vocês estão me ver aqui com ele né então é uma das coisas que vocês possam perceber que na real né o Brasil consegue diferenciar as coisas do jeito eu não sei como explicar para vocês mas eu aprendi que a sandália é apenas usada para o momento que você quer fazer o banho e acabou né às vezes enquanto as pessoas usa mas é algo que não é como a gente usa nem alguma a cultura deles nem assim fora de você usar a sandália no banho você pode usar a sandália para a praia né aí sim mas para sair passear nem algo assim como o que as pessoas daqui gostam bastante assim de fazer no seu dia a dia né as pessoas gostam de usar uma sapatilha um sapato simplesinho e realmente o pé aí na massa então pessoal são coisas que eu aprendi também né que eu não tenho como agradecer mesmo porque foram coisas que eu não tenho como agradecer eu não tenho palavras palavras me faltam para poder agradecer vamos aqui aos nossos ensinamentos amar o animal uma das melhores demonstração de amor é de um animal é que o amor demonstra-se enquanto está calado é por isso que o animal demonstra muito amor muito carinho perante seu dono nem passar de dar comida e saber de cuidar e muito mais como ele aferiu aqui em Moçambique os animais são usados animais são usados como guardas alguns como cães e outros como animal é caçadores de rato neste caso o gato é algo muito triste e constrangedor e tem um leis não tem leis bem dizer que protegem os animais recebe a vacina de fato grátis mas lei e protege o mesmo não existe indo para para a máquina de lavar roupa máquina de lavar roupa aqui em Moçambique e quem tem pessoas são quem tem máquina de lavar roupa são pessoas de classe alta pessoas ricas pessoas que têm grana pessoas que tem bufunfa dólares né esse tipo de pessoas que tem máquina de lavar roupa então uma das coisas que me deixou extremamente impressionado e chocado ao mesmo tempo é usar Havaianas para poder tomar banho com ele banho essa achei engraçada desculpa né mas achei engraçada e chocante é que Havaianas aqui em Moçambique é são chinelo de ricos pessoas que têm grana pessoas que tem bufunfa tá ligado pessoas que têm dólares né pessoas que tem medical e que usam Havaianas não é qualquer um é um chinelo muito caro né então vocês usam para tomar banho incrível mas enfim são coisas né fazer o que vamos continuar a ver o vídeo aí vocês me deram para eu poder aprender e eu graças a Deus aprendi né e eu não tenho que agradecer mais uma vez porque só vocês que podem fazer isso para mim e eu não tenho palavra pessoal não tenho palavra a outra coisa que eu fizemos amigos né parece esse corpo acho é um corpo muito abençoado que todo momento parece muito vídeo nesse corpo ele sempre aparece nunca foi sorte sempre foi você né é eu aprendi a tomar café todo dia quando eu acordar né então o que eu digo com isso no meu país eu tava tomar chá né então aqui eu hoje eu tomo café e também às vezes enquanto no meu país mas agora aqui é todo santo dia eu até vezes que falam não nem preciso porque eu não sei porque alguém disse o café ativa é a nossa mente tudo mas para mim não me ativa para mim eu fico mais com sono que eu descansar então você vai ver se ele gente café por causa disso né por causa disso mas eu aprendi que todo santo dia eu tenho que tomar café eu acordei tomo café saio vou fazer alguma coisa que eu quero voltei e vejo que depois do almoço se dá para tomar mas eu tomo café na hora de janta depois de jantar se dá para tomar eu tomo café então pessoal um dos costumes que me apego pouco já o pouco já o pouco ao pouco até eu me cadastrar no sistema agora eu não sei eu não sei se eu voltar vou poder aguentar ficar sem o café ou também vou aguentar ficar sem porque eu cuidar do animal eu vou né mas como vocês cuidam eu acredito que não vai ser do mesmo jeito porque você já tem alma de verdade eu passei também a ter esse hábito graças a vocês no meu povo então são coisas que eu não conseguia entender no país mas aqui eu passei a entender todo o meu santo dia e são coisas que a gente pode perceber melhor né porque não tenho o que reclamar para mim só tenho que agradecer por toda essas coisas porque são coisas demais pessoal muito demais mesmo muito demais né eu só tenho o que agradecer para todos vocês a outra coisa meus amigos nem uma coisa muito importante mesmo que para mim até eu falo assim isso me fez abrir muito a minha mente né apesar de que porque o corpo de ser humano funciona assim ele tem algumas vitaminas a vitamina ele se cria com que a gente tem comigo se a gente para de comer uma coisa aquela vitamina acaba ela morrendo pouco já o pouco ao pouco por conta ser alimentada vitamina então tudo aqui que tá no nosso nosso corpo deve ser alimentado né deve ser alimentado ainda se a gente para de alimentar aquela coisa lá mora não mora porque não vai que vai te prejudicar mas vai demorar bastante né então aqui eu tenho sentido de algumas falta de algumas comidas lá no país né mas algumas das comidas eu tenho encontrado aqui como a China eu já comi aqui a cima verdura a só que aqui não tem muitas variedades de verduras lá no meu peixe tinha várias 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 variedades de verdura que a gente preparava com amendoim cocô com muita coisa isso também tô sentindo falta porque aqui nunca comi um carril assim aliás nunca comi algo assim carril vocês vão perceber por isso eu vou não vou usar a palavra de carril carril a gente pode chamar frango e carril carril a gente pode chamar feijão e carril para gente né mas para vocês não vão perceber do jeito como eu vou definir aqui então para mim tô assim mas acredito que logo logo vou poder voltar e vou esquecer da comida brasileira é moçambique não se eu comia às vezes enquanto eu fazia isso né eu acabava de comer e a passear não se preocupava com nada se comia ou como posso dizer este é um negócio que se chama sobremesa isso aí tem vários tipos de sobremesa tem sobremesa de fruta tem sobremesa de chocolate que pudim essas coisas muita coisa por aí aqui no Brasil tem feito os dois tipos de sobremesa às vezes tem feito de fruta e às vezes tem feito de chocolate e sempre porque boa parte eu sempre tenho me presenciado com fruta sempre depois de eu comer alguma coisa eu sempre tenho chupado uma fruta eu sempre tenho mordido uma fruta então uma coisa que eu aprendi que no meu país eu não 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 prestava não via que era essencial aqui não eu comi alguma coisa é um almoço uma janta depois daí eu pego uma fruta qualquer que eu quero eu vou fazer um exemplo aqui né então ia pegar várias frutas mas não vou chegar então eu sempre como elas depois de comer uma coisa forte né para fazer uma boa desistão tudo mais então são coisas que o vosso país você que é brasileiro me ensinou a fazer desse jeito porque para mim não esperava nem não esperava isso eu tenho o que agradecer mesmo só tenho agradecer a vocês agradecer a todo mundo que tem me apoiado se inscrevendo aqui no canal compartilhar os nossos vídeos efeito de tudo né para o nosso canal ainda continuar a crescer né e o que eu vou te pedir do coração não pare não não pare de compartilhar vamos aí bater a nossa meta de 8 mil inscritos vamos bater a nossa meta de gente pelo menos ter uns sem like mais que isso até a gente somos capazes hoje devemos unir as nossas forças e lutarmos juntos e eu quero pedir isso a vocês favor não pare de compartilhar os nossos vídeos não pare de deixar like não pare de fazer nada que envolva o crescimento do nosso canal então meus amigos eu paro por aqui eu queria contar para vocês essas coisas que o vosso país me ensinou só tenho a agradecer de verdade a vocês todos meus amigos né eu sou muito grato grato mesmo de coração por por isso temos um encontro marcado no nosso próximo vídeo mas se ainda não ativou o sininho ativa agora para não ficar fora dessas nossas novidades é nós até o nosso próximo vídeo tchau então pessoal ele falou sobre tomar o café todos os dias e aqui em Moçambique normalmente nós temos direito a três refeições e por maioria das vezes direito a duas refeições que são almoço e almoço da tarde e o jantar na maioria das vezes nem todos têm direito ao acesso a três refeições né e como disse no vídeo outra hora que o café da manhã de cá é muito restringido em relação a do Brasil que é uma mesa farta com diversos pratos bolos e muita coisa para poder se alimentar e de seguida é a falta de sentir falta de comida de Moçambique né é necessário e vezes aquilo que é nossa cultura aquilo que é nossa gastronomia e é necessário eu acredito que alguns brasileiros também quando vem para cá para Moçambique sentem saudades dos pratos do Brasil assim como vão quando vão para outros países porque a cultura é extremamente diversificada e diferente indo para a questão de sobremesa a sobremesa é algo é para pessoas de classe alta né e na maioria das vezes tem algumas pessoas que moram sozinho né é ou por outra posso dizer estatisticamente falando é quase é 99,9% da população não tem acesso ao consumo de sobremesa mesmo que quando vai para um restaurante lá não dá uma sobremesa não é um costume moçambicano e não temos esse hábito né não quer dizer que não tem pessoas que consomem existem pessoas que consomem sobremesas né por exemplo aqui na minha casa quando estamos bem recebendo financeiramente meus encarregados compram né uma banana uma laranja uma tangerina né que a gente come depois de se alimentar então é basicamente isso pessoal que vocês puderam ver no vídeo de hoje se vocês gostaram deixe like se inscreva aqui no meu canal ativa-se das notificações para não perder nenhum de bons vídeos minhas redes sociais aqui na descrição que eu não me segue lá no Insta começa a me seguir para fazer para que a gente possa trocar de ideias e opiniões e ressaltar pessoal que o link do vídeo original estará aqui na descrição vai lá veja e se puder diga que veio por mim que eu serei meramente grato sem se o fizer muito obrigado por me acompanhar até aqui até numa próxima oportunidade paz e e e